Olá galera, esse é mais um vídeo do canal Beta Power BR. Vamos lá, precisamos que você curta, que se eles entenderem que ninguém está curtindo é porque o vídeo não é bom. Se você me assiste todos os vídeos, por favor, eu peço que você deixe seu like lá, é super importante para que o canal cresça, para que eles vejam que as pessoas estão assistindo, tá bom? Então, meninas, estamos no vitrine 1 na semana 4, então por aqui, graças a Deus, normalizado as entregas. Foi entregue ontem para mim, no sábado, estou gravando o vídeo hoje no domingo, às 9h40 da manhã, ontem teve sorteio dos meus consórcios, teve sorteio de várias coisas, então chegou ontem, porém não consegui gravar ontem mesmo. Então, finalizou, semana 4 do vitrine 1, vou fazer agora, e aí, fechou o primeiro pedido do vitrine 2, tá? Então, já fechou o primeiro pedido do vitrine 2 ontem, fecha no sábado aqui para nós, pelo menos a gente tem agora a data para passar para as clientes. Pedido fecha no sábado, caixa chega na sexta, quinta, sexta ou sábado, pagamento na próxima quarta-feira. Então, meus boletos vencem toda quarta-feira. Tem as quatro datas das quatro semanas do vitrine para passar para a cliente, a data que for melhor para vocês, que vocês escolherem a data que eu vou fazer o pedido. Então, agora, normalizado, espere que não atrase mais, porque facilita muito a vida da gente. Deixando tudo bem claro isso, os incentivos dessa semana foram uma fruteira e essa maravilha que, gente, eu amei esse formato da tigela elegância. Olha que coisa mais linda. Então, essa semana vem a de 2.3 litros, tá? Então, uma já está vendida, porque tem uma cliente fazendo coleção de todas e tem duas disponível. Olha o formato dessa. Eu super estou apaixonada, amei. Acho que foi o formato que eu mais gostei, apesar que essa de 4 também é linda. Vou falar o que eu tenho disponível delas, tá bom? E essa lindeza, mais uma fruteira, foi o incentivo da semana. A fruteira tem a disponível, tá? Teve clientes que desistiu, então eu tenho fruteiras disponível aí pra venda. Dessa daqui eu tenho duas, de 2.3 litros, essa maravilha aqui. E vou falar pra vocês os tamanhos. Essa é a de 1.5 litros, essa é a de 2.3, que é esse tamanho aqui. Essa é a de 4.6 litros, não tem mais nenhuma disponível pra venda, tá bom? A de 1.5 tem uma. E faltou a de 3.2, que eles vão enviar depois, e a jarra e os copos também, que eu estou aguardando o envio pra próxima semana, né? Então, eu espero que enviem na próxima semana aí a jarra e os copos, que praticamente estão vendidas já. Aí, vou falar um pouco da vitrine, vou falar um pouco de oferta da hora, vou dar uma misturada aqui. Tem essa maravilha aqui, ó, que é o espremedor, ele é assim, ó. Já falei outras vezes, então vou passar bem rápido, tá? Ele é aqui, ele é fosquinho, tem a partezinha translúcida aqui, ó, que tem escala de medidas, tá? Então, vai até 500 ml. Muito lindo, gente. Tem essa borrachinha aqui, que é pra poder, na hora que você estiver fazendo o suco, ele não ficar correndo. E aí, ele é assim, ó. Aqui tem a travinha, ó, tá vendo? Pra travar, ó, aqui. E aí, ele é espremedor de cítrico, limão, laranja. E o outro lado é essa maravilha aqui, ó, que é tipo um coadorzinho, que dá pra você espremer frutas macias, morango, melancia, tá bom? E outras coisas aí, tomate, dá pra tirar o suco do tomate, e tem essa partezinha aqui, ó, que é onde você vai fazendo nesse sentido e vai espremendo aqui pra você tomar seu suquinho natural. Tem essa partezinha aqui, ó, que ela tem uma, dá pra abrir, tem uma partezinha interna aqui, ó, que dá pra você guardar alguma coisa, tá bom? Ou simplesmente pra higienizar mais fácil. Então, esse espremedor aqui, ó, lindo, foi sucesso, recorde de vendas aí. Maravilhoso, eu já garanti o meu, que é bem na cor que eu amo, né, ó, não gosto nada de roxo lilás, então o meu já está garantido pra essa semana, inclusive esse é meu. E aí também, gente, essa maravilha aqui, que é o baldinho, com as, ó, ele é assim, ó, eu falo que é o baldinho, né, através da toalha e ter, ela é 1.2 litro, teve cliente que comprou pra lixeirinha ela, ó, ela tem essa tampinha aqui, ó, aqui tem a partezinha que ou você deixa fechado, ou você coloca aqui na aberturinha pra tirar a sua água com o sabor, que dá pra fazer os gelinho aqui na forminha de gelo, ó, com frutinhas, com a hortelã, pra dar um saborzinho aí gostoso. E aí dá pra você colocar aqui, ó, ela encaixa aqui pra você desenformar, ó, que graça, gente, é muito lindo. Então tem a forminha na cor verde e tem a forminha na cor do baldinho, tá bom? Então, lindo esse conjunto, meninas, tô apaixonada por ele, porque realmente está muito bonito. E aí também o Tupper Drink. O Tupper Drink veio na cor verde e veio na cor roxinha também. Ele é assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem essa partezinha aqui, ó, que é um filtro, ó, que graça, tipo uma peneirinha na realidade, né? Dá pra você colocar aqui seu limão, sua maçã, dá pra fazer aquela aguinha saborizada, tá? E dá também pra você fazer chá. Por quê, Elisângela? Porque é policarbonato. Só não vai no micro-ondas e nem no freezer essas duas peças. O policarbonato vai. Então se você quiser deixar a água congelando lá com saborzinho, deixar congelando pra você depois colocar essa partezinha pra não passar o... tanto o chá, a zervinha do chá, quanto da água saborizada, depois é só você colocar e fechar. Eu já fiz o teste e amei. Dá pra levar, fazer colocar frutinha, fica com sabor incrível, gente. E aí você coloca pra congelar e dá pra você levar e fica um tempão você bebendo. Lembrando que... o que que eu fiz? Eu coloquei essa parte no freezer, mas coloquei um papelzinho filme em cima, só pra não pegar gosto, sabe assim? E coloquei um papelzinho filme. Gente, é perfeito, tá? Perfeito. Lembrando que você sempre deixa um espacinho, porque vai congelar, né? Eu sempre deixo um espacinho assim, tá? E olha, eu achei uma peça perfeita. Estou apaixonada pelo Tupper Drink. Tenho disponível pra venda, tá? E pouquinho. Mas tem, acho que tem um de cada, se eu não me engano, é dois. Mas, agora eu não me recordo, me chama lá no WhatsApp que eu falo pra vocês. Também, ó, já vou mostrar junto a Eco Tupper do Mini, da Mini, do Mickey e o conjuntinho. Olha que lindo o conjuntinho, ó. Este daqui é o potinho redondo da Mini. Olha como fica lindo, gente. É 300ml esse potinho aqui, ó. Já mostrei em outros vídeos pra vocês também. E este daqui é o do Mickey, ele é cinza. Olha que lindo, gente. Perfeito esses dois kits. Eu sou suspeita, né? Porque Mini e Mickey, pra mim, é paixão. Quem me conhece sabe que eu tenho 500 cores da roupa. Tenho tudo. Vai, você é muito infantilizada. Sou mesmo. Eu já, eu mesmo falo. Não tive infância. E aí, também tem essas tacinhas Murano, que foi recorde de venda. Olha como ela é linda, gente. Não tenho ela aqui disponível pra venda, porém, tem ela na vitrine nova, tá? Olha assim, texturizadinha. Ela tem essa parte mostrando pra vocês que ela desencaixa aqui, ó. Tanto você pode encaixar, como você pode desencaixar. Cabe em uma tacinha dentro da outra, então, otimiza bastante espaço, ó. Cabe aqui dentro o pezinho dela, tá? E tem disponível pra venda na próxima, na vitrine vigente, que é a vitrine 2. Aí, na compra do Tupper Drink, dos baldinhos, da forminha de gelo ou das tacinhas, você podia comprar essa colher de sorvete por R$13,90. Ao contrário, ela sai R$28,90 cada, tá bom? Então, ela também tem disponível pra venda na próxima vitrine. Caso você queira, eu tenho pronta entrega também. Comprou o Tupper Drink ou uma dessas peças aí, você pode comprar ela por R$13,90, tá? Cliente que quiser, compra ela por R$13,90. Aí, também, no vitrine, tava essa... Esse pote dinâmico de 400ml. Também só ficou um disponível pra venda. Ele é nessa cor linda aqui, que é a cor guava, tá? Ele é assim, meninas, texturizadinho. Deixa eu abrir ele pra mostrar pra vocês que nós... Nós, que eu digo, eu e minhas clientes fazem coleção das cores. Olha como é lindo, gente. Ele tem umas partezinhas que é translúcida, outras partes texturizadinhas, que dá esse efeito lindo aqui na peça, ó. Muito lindo, muito lindo, muito lindo esse pote dinâmico. Ele tem 400ml. Record de venda também nos consórcios. Aí, também, lá tava esse packzinho do dinossauro aqui, ó. Que eu sou apaixonada. O fundo todo desenhado faz... Essa parte toda desenhada faz fundo pra esses dinossaurinhos, gente. Fica a coisa mais linda do mundo. Olha lá o fundo verde, ó. É lindo. Eles acertaram nesse packzinho dos dinossauros. Criança ama. Vendeu super, super, super bem. Tanto que eu peguei, acho que dois, pra deixar aí na minha pronta entrega. Outra coisa que foi recorde foi essa Eco Tupper do Pirata. Olha que coisa linda, gente. Continua no mesmo valor de R$29,90, tá? Olha que lindinha, gente. Essas coisas só vinham no importado. Olha que lindo essa abertura aqui, ó. Fechamento dessa peça, dessa lancheira. Olha que graça. E se você comprasse o packzinho, saía mais em conta. Eu tenho o packzinho pra vender, tá? Eu peguei um pra deixar disponível pra venda. Olha que graça essa Eco Tupper do Pirata. Sou suspeita porque eu tenho dessas Eco Tupper aqui, vários modelos, tá? Olha que gracinha, gente. Ela é toda em alto relevo, texturizadinha, ó. Tem partezinhas texturizadinhas. É a coisa mais linda, ó. Lindo, lindo, lindo esse packzinho. E tem também esse packzinho da sereia, ó. Essa é a lancheirinha. Ainda tenho disponível uma também só, que eu peguei pra venda. E a Eco Tupper da sereia eu não estou encontrando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque na mesa está. Agora eu só não sei aonde. Ai, gente, eu não estou achando. Depois eu mostro pra vocês. Mas a Eco Tupper da sereia, ela é no mesmo tamanho, tá? E na mesma cor dessa partezinha aqui, ó. É uma cor guava. Muito, muito, muito bonitinha também. Deixa eu deixar até aqui no cantinho, pra quando eu achar eu mostrar pra vocês. Aí, lá na oferta da hora, tava essa Eco Tupper aqui, de um litro. Ela é na cor Marsala. Essa partezinha aqui é um marronzinho. Parece um terra. A coisa mais linda do mundo. Linda, linda, linda. Essa Eco Tupper estava por R$ 49,90 de um litro. Gente, na vitrine R$ 69,90 a Eco Tupper de um litro. Aproveitando pra mostrar essa maravilha aqui, ó. Que é a Eco Tupper de um litro roxa. Gente, ela é cheia de glitter. Completamente apaixonada estou. E também estava por R$ 49,90, tá? Então, eu peguei encomenda, que eu tive encomenda de algumas clientes. E tem também disponível para venda. Aí, também lá estava essa Eco Tupper azul aqui, com essa parte preta. Que fica muito, muito bonita. E estava essa vermelha aqui, ó. De 500ml. Eu achei até que ela tinha glitter. Mas a que tem glitter é a de um litro. Olha que graça, gente. Não sei se dá pra vocês verem daí, ó. Dá pra ver sim, os brilhinhos, ó. Ela é com glitter também. E ela vinha com o perfume off-hold. Deixa eu levantar aqui pra poder pegar, ó. Gente, o perfume sai praticamente de graça. Porque ela tá R$ 89,90. E vem a Eco Tupper. Só a Eco Tupper é R$ 50 na promoção. R$ 69,90 quando não tá na promoção. Faz as contas. R$ 20,00 sai o perfume. Então, assim, eles estão fazendo de tudo pra gente conhecer as fragrâncias dos perfumes, tá? Tanto que chega e vende super rápido, ó. E é muito cheiroso. São perfumes importados e são bastante cheirosos, tá? A Nutrimedics ganhou top 10 de vários perfumes e vários produtos. Então, está em alta. Nutrimedics também não perde pra nenhuma outra empresa que vende perfumes e cosméticos, tá? Eu estou descobrindo Nutrimedics aos poucos. Comecei comprando e estou amando. Lá também estava esse potinho do Dumbo aqui, ó. Olha que gracinha, gente. É o elefantinho, ó. O Dumbo. Muito bonitinho. Sou suspeita que eu amo produtos infantis. Eu tenho... Desse aqui tem dois desse. Uma gracinha. Ele é 140ml. Perfeito, gente. Pra você colocar a gelatina em porções separadas. Ficar vedadinho. Não pegar cheiro nada da geladeira. Não cai nenhum respingo de nada que você for tirar de lá. Perfeita pra gelatina, papinha de bebê. É muito perfeito esses potinhos aqui. Como nós usamos com o Luiz Heitor, tá? Até os meus que ficavam lá tudo empilhadinho pra gelatina ou pra outras coisas. Nós usamos demais pro Luiz Heitor. Na vitrine estava essa cebola linda, gente. Ela é perolada, cheia de glitterzinho. É a coisa mais linda deste mundo. É a cebola perla. A abertura dela é assim, ó. Então eu peguei algumas unidades disponíveis para venda. Pra deixar aí. Porque sempre tem gente procurando cebola. E na vitrine nova agora tá o alho marfim. Acho que o meu tá até lá em cima do tomate vermelho. O alho marfim. Tá a cebola bronze. Que é aquela cor linda de cebola. Tá a cebola bronze. Tá o pimentão verde. E o pimentão vermelho. Que eu não vejo a hora de pegar essa primeira semana. Semana que vem é a semana que eu tô mais ansiosa. Pelo meu pimentão verde aí. Que eu falei tanto nos vídeos. Então aproveita, gente. Porque essas peças aqui, quando não tem as clientes, fica mandando 500 milhões de mensagem pedindo. Então vai ter todas as cores. E lá também vai ter outra coisa que eu queria falar pra você. Alho roxo. Que tanta cliente procurou alho roxo. Tá bom? Então corre e aproveita enquanto tem as peças que vocês querem. Nas ofertas da hora tava essa maravilha aqui, ó. Que é a Premier de 500ml num tonzinho de rosa, tá? Então uma cliente encomendou duas. Outra cliente encomendou uma. E tem mais alguém que encomendou que eu não lembro. Preciso olhar lá na lista. Olha que lindinha. Ela é texturizadinha por dentro, ó. Olha que linda essa Premier rosa. Ela tinha vindo uma vez de incentivo da semana. Peça que vai no freezer e vai no micro-ondas sem a tampa, tá? A tampinha rosinha na mesma cor é uma gracinha. Então não lembro se tem dela disponível para venda. Porque eu tive encomenda de clientes dela. Agora não me recordo se vai ter. Também lá nas ofertas da hora tava essa maravilha aqui, ó. Que é o porta-leite ou porta-cereal. Quando você vai levar pouquinho pro serviço ele é assim, ó. Bem divididinho. Olha que graça, ó. Então dá pra você colocar três tipos. Ou três, é... Dá pra pôr um de leite, um de mucilão pra criança que toma mucilão. Ou nesse clique. É perfeito essa peça que vende super bem, ó. É um modularzinho na realidade, né? A gente chama porta-leite porque é muito usado pras... As mães gostam muito pras crianças. Ele é assim, transparente. A tampinha dele é um verde mint. E a partezinha de cima é graciosa, gente. É um peroladinho assim, brilhante, tá? Então serve tanto pra menino quanto pra menina aí. Muito linda essa peça. Aí também, meninas... É... Não sei nem o que que eu mostro. Aí também tava a Eco Tupper Guava, lá nas ofertas da hora, tá? Tava por R$ 39,90. Ela é de 750ml. O mesmo preço que veio na promoção do vitrine. Então, gente, R$ 750ml por R$ 39,90 é preço de Eco Tupper de 500ml, tá? Praticamente. Então, aproveita porque eu tenho disponível. Acho que na minha pronta entrega tem a amarelinha dela também. Quando veio de R$ 39,90. Aí tava lá na vitrine também essa maravilha aqui, ó. Que é a micro arroz. Ela é assim, ó. Que é pra poder quando o arroz sobe, aquele caldo branco. Então não derrama no prato do seu micro-ondas. Vai voltar pra dentro. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês como ela é dentro. Ela trava assim, ó. Ó que gracinha, gente. Ela trava assim, ó. E ela é pra fazer uma porção só de arroz ou arroz doce. Eu gosto muito de fazer arroz doce na minha quando eu quero fazer bem pouquinho. Aqui é o inserto. É uma peça que chama inserto por onde vai passar o líquido, tá? E vai vir pra cá, pra tampa, pra não derramar. Ó, só tem essa partezinha aqui. E ela é assim. Tem até onde é o máximo pra você colocar o arroz e a água pra não transbordar. E é uma peça perfeita essa micro arroz. Ela tem 550ml. Nossa, como vendeu essa pecinha aqui. Que muita gente também estava guardando essa micro arroz mini. Muita gente mora sozinha, né? A gente faz um arrozinho ali pra um ou pra dois só. E já quer comer na hora. Não quer ficar guardando nada, tá? Então é uma peça perfeita. Eu tenho disponível pra venda. Só não lembro se uma ou duas. Aí também lá na vitrine. Estava de oferta tapioca da linha preta e branca. Olha que linda as tapioquinhas com banana, tudo desenhadinha. E tava também, que uma cliente encomendou. Mas eu tenho na minha pronta entrega orégano, pimenta e canela. Canela, R$ 21,90 os potinhos de tempero. Lá na minha pronta entrega, fora esses três, eu tenho bicarbonato de sódio e colorau. Pra você que tá fazendo coleçãozinha da linha PB. Aí também, meninas, eu quero mostrar pra vocês. Tava na oferta da hora esse o tomate da linha PB. Um monte de cliente também queria, então eu consegui salvar, tá? Peguei a encomenda e consegui salvar. Aí tá escrito tomate gratinado, tomate com vinagrete, suco de tomate, pizza com tomate. Então, tudo que combina com a palavra tomate está escrito aqui. E olha o tomate desenhado. Essa PB arrasa. Tomate com pizza, com pimenta. Que graça, gente, essa linha PB, tá? Então, tem disponível aí para venda. Aí também, da linha Bistrô, estava lá, que eu já vou mostrar os dois de uma vez. Essa é a redondinha de 500ml, tá, meninas? É do tamanho dessa linha de açúcar aqui de mesa. A redondinha de 500ml, leite em pó, é prático e farinha é multiuso. Essas duas estavam baratinhas lá nas ofertas da vitrine. Então, caso você queira, também peguei e pronto a entrega da linha Bistrô. E também estavam as canecas, que as canecas são lançamento. Meninas, a maioria das clientes ficou apaixonada por essa de chá. Chá para acalmar. É linda a cor. Lógico que eu já vou garantir as minhas, porque eu faço coleção da linha Bistrô. Ela é assim por dentro, ó. Brilhante. É uma caneca que pode ir, ó. Vem a bolinha que ela pode ir ao micro-ondas. Então, dá para fazer um bolinho de caneca, esquentar um leite, tomar um café. Gente, perfeita essa caneca da linha Bistrô. Nessa cor, então, está um arraso. A de café é assim, ó. Olha que graça, gente. E tudo combinando, tá? É escrito café para toda hora. E a escrita de café aqui é azulzinha, para combinar com a caixa de café, com as xícaras da Bistrô, tá? Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Aqui no finalzinho do vídeo, tem que mostrar, acho que é aqui. Não sei onde eu põe o dedo na câmera. Mas lá no finalzinho do vídeo, tem as minhas xícaras da linha Bistrô. Então, mega, super, combina. Olha que coisa mais linda. A Bistrô ganhou aí mais esse lançamento antes dela sair de linha. E também estava farofa para acompanhar. Gente, essa peça de 1.1. Normalmente, R$ 39,90. Veio por R$ 34,90. Muito barato. Uma corzinha meio que terra aqui, ó. É na mesma cor da Eco Tamper. Agora que eu estou olhando de 1 litro, ó. Olha que graça a tampa. É na mesma cor dessa Eco Tamper aqui. Marsala com essa corzinha na tampa, tá? Então, ela também estava por R$ 34,90 na vitrine. Eu tenho entrega de uma para fazer. Eu acho que só vou ter uma disponível para venda. Porque eu dei uma diminuída boa nos meus pedidos por conta dos atrasos, tá? Eu quis dar uma diminuídinha boa para ver se eles se acertavam. E graças a Deus, eles deram uma acertada aí nos pedidos. E aí também, farinha é multiuso, mas essa já é a grandona, né? Do tamanho da de arroz, tá? 5.5 litros. E eu só tenho agora, já foi vendida das outras semanas, só tenho uma também disponível para venda. Como eu não tinha pegado muito, eu só vou ter uma aí. Caso você queira disponível para venda, tá bom? Aí, gente, uma coisa linda que estava na vitrine é esse ralabém, tá? Ele tem essa tampinha aqui. Ele tem esse ralo aqui, ó. Essa parte aqui é para coisas mais fininhas. Uma sopinha de bebê. Um ralo bem fininho. E aqui é um ralinho mais grosso. As minhas vierem em policarbonato. Teve consultora que falou que a dela veio em plástico. Os meus ralos vierem em policarbonato, tá? Eu tenho um só disponível para venda. O restante que tinha aí já foi vendido. Então, esse um é o que chegou essa semana, tá? Ele é assim, ó. Ele tem essa tampinha maravilhosa, gente. Para poucas porções. Sobrou a cenourinha que você ralou. Sobrou um couve que você ralou. Perfeito para você. Ele é hermetic estanque. Então, perfeito para você travar a tampinha aqui e guardar na geladeira. Então, esse ralabém é muito útil. Muito. Uma peça, assim, que eu acho uma peça perfeita esse ralabém. Então, tem o disponível para venda, tá bom? Caso você não comprou e gostou dessa peça, eu tenho. Outra peça que estava com preço maravilhoso é esse escorredor. Ele é assim, ó. Ele tem esses furinhos aqui. Ele, se não for todo quebrado, dá. Lavar arroz. Mas eu prefiro lavar aqui macarrão, frutas, verduras. O meu, inclusive, fica penduradinho na pia para usar sempre. Ele dá para pendurar tanto aqui quanto aqui, ó. Quem tem aqueles ganchinhos na pia. Eu comprei. O meu não é aquele de alumínio chique, de... Isso, alumínio chique, não. O meu é aqueles que eu compro de colar no R$1,99 mesmo. Inclusive, quebrou para vocês comprar o meu. Olha que graça, gente. O escorredor. Então, ele tem o bico de um lado e de outro. Então, facilita. Se você for canhoto, se você for destro, tá? Então, facilita aí. É uma peça maravilhosa. E ele estava por R$36,90. E não é o pequenininho, é o grande, tá? Eu tenho disponível para venda. Não lembro também se um ou dois passam no mesmo valor até o fechamento do boleto que vence quarta-feira. Aí, também, ó. Estava lá esse modular lindo. Meninos, no final de consórcio. Eu dei para todas as meninas que assinam o consórcio. Eu sempre dou, no final, um presentinho para cada uma. E eu dei para elas modulares, tá? Então, assim, dei um modularzinho para cada uma. Porque elas ficam super felizes. E elas me ajudam. A gente também tem que ajudar. Quem quer ajuda, também tem que ajudar, né? Então, foi muito legal. Porque todas ganharam um modular. Foi daqueles modulares quadrados que eu dei para elas, tá bom? Esse é o de dois litros. É o retangular. Então, muitas clientes têm a coleção daquele kit de modular azul. Eu acho que eu ainda tenho um disponível para venda. Então, um monte de clientes tem. Esse é o de dois litros. Então, se você quer completar a sua coleção, ele estava, acho que, por R$52,00 ou R$54,90. Corre que eu ainda tenho. Eu lembro também se uma ou duas. Eu falo assim, gente, que é muita coisa para lembrar. É muito produto para lembrar. Nesse vitrine estava canela, pimenta e orégano, que é o que sempre vem na revista. E também estava ervas finas e colorau. Então, só aqui já tem cinco temperinhos da linha Bistrô, que ao total são dez, tá bom? E nas vitrines anteriores tinha vindo louro, fermento e cravo. Então, aqui já forma oito potinhos da linha Bistrô. Nessa vitrine agora, gente, dá para terminar a coleção. Aqui está bicarbonato de sódio, chocolate meu, que eu sempre tenho que colar. Bicarbonato de sódio e noz moscada. Então, está nessa vitrine agora. Corre, pede o seu. Quem puder pedir na primeira semana, peça, porque às vezes os produtos esgotam, tá? Eu tenho disponível para venda ainda umas ervas finas aí. Tem alguns desses aqui. Só você me chamar que a gente vê lá o que vai estar disponível para venda. Nas ofertas da hora, veio essa jarra para aquecer aqui, ó. Que é de um litro, nesse tonzinho de pêssego. É muito linda, gente, essa jarra. Ela tem o bico assim, ó. E você pode aquecer no microondas, leite, água. O que você quiser, está tranquilo. É só lembrar de levantar essa tampinha aqui para ter uma saidinha de ar. Ela tem esse biquinho aqui que eu acho perfeito, ó. Eu acho linda essa jarra, gente. Olha, ela dá para segurar assim, ó. Ela tem essa transparência aqui que dá para você ver o que tem dentro, né? Ela tem esse visorzinho e essa partezinha texturizada. Esse bico é perfeito, tá? Tenho ela em transparente com rosa. A minha é. Essa em tom de pêssego está linda. Foi de um PDA que veio e ela veio baratinho nas ofertas da hora. Acho que o mesmo valor quando veio a transparente com rosa. Que é de R$42,90, tá? Então, tem o dela disponível para venda. Olha, é o mesmo tom da... Da microarroz, tá? Um tom de pêssego, ó. Então, essa microarroz eu combinando com o PDA que tinha vindo antes. Muito linda, gente. Eu simplesmente amei. Outra coisa das ofertas da hora que eu fiquei apaixonada, gente. Tanto eu como minhas filhas. Porém, só consegui em dois cadastros que era de duas clientes. Olha que linda, gente. Brilhante por dentro. Eu estou apaixonada por essa peça. Olha a frente dela. E aqui está escrito medicamentos, ó. Então, a cruzinha aqui, ó. Escrito medicamentos. Muito linda essa peça. Parabéns para as duas meninas que comprou. Eu achei muito linda. Eu fiquei babando. Baba, baby, baby, baba. Porque eu achei muito bonita depois que chegou. Ela é de 2.3 litros, tá? Porta medicamentos grande. Estou apaixonada. Simplesmente me apaixonei. Coloquem de novo nas ofertas da hora. Porque ela é muito bonita. De verdade. Amei. Parabéns aí para as meninas que comprou. Vocês também vão amar. Aí também, meninas. Estava lá esse Stupper Snake, tá? Esse daqui na cor rubi, que é um meio rosadinho. Já está vendido. Eu tenho disponível para venda só um. Que chegou essa semana. Que da semana passada já foi vendido. Turmalina. Ele é assim, ó. Todo brilhante por dentro. Gente, eu achei esse Stupper Snake lindo. Olha que lindinho, ó. Aqui o biquinho dele. Lindo, lindo, lindo. Esse Stupper Snake. Ele é novo, tá? Estava achando por R$29,90. Então, é um tamanho diferente dos outros Stupper Snakes que estavam vindo. Gostei muito deste tamanho. Outra coisa que estava na vitrine que foi pedido de uma cliente. Acho que tem na minha pronta entrega, viu? Isso aqui também. É o... As tigelinhas ilumina de 200ml. Gente, são muito lindinhas. É isso mesmo. 200ml. Essa daqui na cor melancia, essa na cor limão e essa na cor beterraba. São muito bonitinhas. Elas são assim, ó. Elas vão encaixando uma na outra. Ela tem esses peizinhos e essa tampa aqui, ó. Que encaixa perfeitamente uma na outra. É muito bonitinha, tá? Então, dá pra você carregar um molhinho, pouquinha coisa, uma saladinha. Gente, linda, 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 linda. Até a maionese pra você carregar é perfeita. Essas iluminas aqui. Tem disponível nas três cores, eu acho. Lá dentro, tá? E se for encomenda de um cliente, mas eu acho que tem disponível. Pedi também nos acessórios, ó. Mais grados. Nossa, só pede grado e peço que as clientes pedem muito, tá? Quem comprou aquela caixa de seis litros do kit azul, tá pedindo muito as gradinhas. Ela super cabe e como ela na cor azul super combinou, ó. Mais cinco, tá? Eu acho que deve ter disponível aqui pra venda também. Eu peguei encomenda dos clientes e peguei mais algumas. E tem também, que eu pedi nos acessórios lá na... Eu pedi também essas tampinhas. Essas tampinhas tanto cabem no copo colors, como cabem nos temperinhos. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui, porque eu acabei de guardar os temperinhos. Então, ó. Ela é do tamanho dos temperinhos, tá? Então, ela vem em preta. Você pede, ela vem em preta. Tanto serve pros copos, como serve nos temperinhos. Tem outra coisa que elas servem também, é potinhos, copos, colors. E tem mais... Os outros copos de 400ml também. Os copos infantil. Então, caso você tenha aqueles copos com o bico... Inclusive, uma cliente pediu pra isso. Caso você tenha aqueles copos com o bico e você quer carregar, a criança não vaza com aquele bico, tá? Mas tem mãe que fala que atrapalha na sacola. Então, ela coloca esse daqui, ó. Ela me pediu pra isso, ela falou, tá? Pra colocar a tampinha sem o biquinho que ele vai beber. E também, tava lá na vitrine, a tupper pera. Ninguém tinha pedido ainda. E uma cliente pediu R$26,90, tá? Ela é texturizadinha assim, ó. Na última semana ela pediu. Gente, eu amo essa tupper pera. Ela é perfeita. Ela não deixa realmente a pera ficar batendo e escurecendo. Porque pera é muito sensível à pelezinha. Então, fica batendo e escurece mesmo. Ela super protege. É que nem o tupper banana, que nem quem dá nada. Ele é gigante, grande, mas ele super protege as bananas, gente. Não fica preta, não fica batendo. Então, eles não fazem nada aleatório à toa, assim. Ai, vou fazer por fazer. Tudo pensado, tá? E ninguém tinha pedido ainda. Uma cliente pediu. O formatinho lindo da pera, ó. E aí, uma cliente pediu e eu peguei disponível pra venda também. Então, caso você queira, eu peguei R$26,90 no preço quando veio de oferta nas vitrines anteriores. E a caixa encheu, vamos colocar outra caixa aqui. E aí, também, meninas, na vitrine estava essa eco-tupper aqui de 2 litros. Nesse tom de lilás lindo, 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 tá? Ela tem essa pegazinha pra facilitar. Tampinha flip-top, linda, linda, linda. E estava lá um precinho legal. Uma oferta boa. Então, corre que eu peguei disponível para venda. Também, nas ofertas da hora, estava essa pecinha aqui que é linda, gente, ó. Ela encaixa um no outro. Tem a tampinha pro de cima. E é pra você modelar, tipo, um arroz, um macarrão. Sabe quando faz aquelas coisinhas que você quer pôr no prato, assim, bonitinho? Então, aí você... Ela tem essa partezinha aqui, ó, que é tipo um pratinho. Então, na hora de modelar, você só aperta aqui, ó. Que vai sair bonitinho lá o seu arrozinho, a sua coisinha que você quer modelar no prato, tá? Muito lindinha essa peça. Eu tinha ela aí no meu estoque, vendeu. Então, eu pedi mais uma. Olha que gracinha. E me chama lá que eu falo pra você o valor. Porque agora eu não lembro. Estava lá também nas ofertas. Verduras são saudáveis. 1.1 Refre Line da linha Bistrô. Essa é em tampinha verde. Semana passada veio a de legumes. E são essenciais, que é a azulzinha, tá? De 1.1 também. E na semana, nessa semana agora pra pedido, tava de frutas de 530ml. Então, eles tão mandando toda semana uma pra completar o kitzinho das Refre Line. Quem não fez o kitzinho. Lembra? Veio R$109,90 e você ganhava a pequenininha, que é 200ml de tempero, tá? Eu peguei porque eu tô completando mais um kitzinho. Eu tinha disponível pra venda e tô completando mais um kitzinho, tá? Então, caso você queira, tem disponível pra venda. Ela é transparente assim, ó. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. É quem faz a coleção da linha Bistrô, esse meninas, ó. Ele é translúcido assim, ó. Muito bonitinho. Transparente. Texturizadinho aqui. E lindo, né, gente? Sou suspeita. Bistrô, eu amo. Tampinha verde, ó. As apisacas da linha PB, toda desenhadinha também. Olha. É muito bonito da linha PB também. Lá também tava esse jeitosinho, R$27,90, na corzinha amarela, tá? É... Nas semanas também tão vindo as cores que tinha antes. Escrito tapoera aqui, ó. Uma pecinha de freezer que eu sou enlouquecida nos jeitosos, jeitosinhos. Eu amo, gente. De verdade, tá? Minha, ó. Maleável. Até aqui, ó. Você pode colocar o alimento porque ele expande quando tá congelado, tá? E uma pecinha... Não põe no micro-ondas, gente. Seu jeitosinho, por favor. Isso aqui é peça de freezer. Freezer, tá? Então, são perfeitos. Eu sou apaixonada. Minhas clientes sabem que não é mentira porque quando eu cozinho o feijão, eu tiro as fotinho lá mostrando pra elas o tanto de jeitosinho que eu uso. Porque aqui em casa ninguém cozinha feijão um quilo. A gente cozinha dois quilos pra congelar porque não dá tempo de ficar cozinhando direto. Fica fresquinho, gente. Cozinhou, congelou. Quando você tira do freezer, ele joga o temperinho. Fica parecendo que você acabou de fazer, tá? Como não dá tempo de estar toda hora na cozinha, a gente tem que ser prático. Então, o jeitoso, o jeitosinho e o refreelines ajudam muito. Tanto que eu estou muito ansiosa pra ver esse mini jeitosinho aqui de 250ml com floquinho de neve. Tô ansiosa mesmo. E esse jeitosinho, ó, na cor que eu não gosto nada, né? Tanto no roxo quanto no verde. O jeitoso é liso e o jeitosinho de 400ml, gente, tem floquinhos de neve. Não vejo a hora de ver essas testes. Ainda bem que acabou os atrasos na semana que vem e já vou tirar a curiosidade. Também tava lá esse pote redondo de 300ml do Minius. Vendeu super bem quando ele veio nas vitrines anteriores. Gente, lindo, né? Eu sou suspeita. Muito lindo, muito lindo mesmo. E ele estava lá na vitrine por R$29,90. Na oferta da hora ele tava. R$29,90, tá? Eu peguei também disponível dele pra venda. Os meus já tinham acabado. Aí também, ó, tava lá nas ofertas da hora esse pé que lindo que vendeu super bem quando veio, ó, que é da Cinderela. Ó, que graça. Então, o desenho é brilhoso, ele é em prata, é a coisa mais linda. Olha esse castelo desse copo, gente. Todo brilhante é escrito em prata. Olha esse relógio desse copo. Então, assim, um tonzinho de azul bem levinho, bem clarinho, tá? O copo é 470ml com a tampinha flip-top, ó, com o biquinho. Ai, foi pra esse copo que uma cliente pediu a tampinha, tá? Que vem nos acessórios. Pra copo assim. Olha que graça, gente. Então, lindinho esse pequezinho. Ele estava nas ofertas da hora. E também, tava nas ofertas da hora, este toque mágico de 550ml. Inclusive, também foi sorteio pras meninas do consórcio ontem, no final das peças, eu dei um kitzinho pra segunda colocada também, tá bom? Então, ele é assim, ó, ele tem essa partezinha que apertou no meio, ele abre, ó. Texturizadinho o fundo, pra evitar arranhão, brilhante as lateralzinhas de cima, que dá esses efeitos na peça que eu amo. Todo texturizadinho e tem esses peizinhos aqui, ó, que graça. Então, muito bonitinho esse toque mágico de 550ml. E eu tenho ele disponível para venda. Aí também, deixa eu ver aqui, porque as coisas dentro de uma tapa wear pra facilitar. Tava lá também, agora eu não lembro se foi oferta da hora ou se foi vitrine, esse pedido. Vitrine, R$29,90, o copinho do Puff. Olha que lindo, gente, esse copinho é um sonho, tá? Já tinha vindo o Puff, é, Puff anteriormente, agora eles fizeram essa versão nova aqui que tá linda. Então, ele tem essa tampinha aqui que veda. Aí serve aqui também, aquelas tampinhas. E tem essa daqui com biquinho pra criança beber. Então, tem as duas tampinhas. Também, na vitrine, por R$16,90, foi pedido de uma cliente, estava esses talheres aqui. O Puff, o ursinho Puff, é na colher. E o Tigrão, escrito Tigrão, é no garfinho. Olha que graça, meninas. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Tá R$16,90, caso você queira aí, tá bom? Muito lindinho, essas peças infantis. Mais colher de sorvete. Deixa eu mostrar pra vocês que eu pedi pá batedeira, que veio no tomzinho de rosa, tá? Então, eu coloco em caixinha de cliente. Nossa, tem hora que foge. Pegador de frios, tá? Vem quatro, vem dois assim, dois fininhos. Que é pra pegar azeitona, pegar frios, tá? E aqui também, pá para cereais, um tomzinho de vermelho. Veio variado, eu achei mó legal, gente. As pá para patê veio nesse tom de, eu acho que é meio que laranja, guava. Dois. E veio num tomzinho de amarelo. Olha que linda, amarelo eu não conhecia. Nem sei se essa guava também, acho que ele é nova. Essas cores aqui. São novas, tá? Olha que lindinha. Também peguei essas. E as tigelinhas, maravilhosa. Veio num tomzinho de amarelo, ó. Também não tinha amarelinha. Deixa eu olhar ali na minha coleção. Não, amarela é nova, tá? Não tem amarelinha ali na minha coleçãozinha. Então, já vai pra lá. Uma gracinha. Então, disponível, ó. Eu ponho na caixinha das clientes. Não dá pra pôr em todas, é algumas, tá? Porque eu sempre mando presentinho mesmo. Fora esses ninhozinhos, eu mando presente. Tem cliente que eu já mandei tanto isso daqui, que eu mando mais os presentes mesmo. E aí, ó, tava lá também, que eu nem tirei do saquinho, o escorredor, ó, Murano. Ele tem esses peizinhos lindos aqui, ó. Vocês já devem ter visto em ofertas anteriores. Ele cabe certinho, meninas, dentro da Murano de 4.3 litros. Ele é perfeito nesse tom de verde aqui. E tava muito barato. R$ 34,90. Não me recordo agora se eu peguei disponível pra venda, tá? Eu tive encomenda de cliente. E provavelmente eu devo ter pego aí pra deixar disponível pra venda. Caso você queira, me procure, que tava muito bom o preço. Também as réguas, que na última semana estava disponível pra pedido. E tá até nas ofertas da hora dessas semanas agora. Aqui as letras minúscula e os números. Vem duas, tá? E aqui as letras maiúscula e os pontos de interrogação, de mais, de menos, de exclamação. Então, lindo esse kitzinho. Sai por R$ 19,90, tá? Na vitrine já tá R$ 24,90. Porém, como veio nas primeiras semanas não dava pra pedir, eles colocaram nas ofertas da hora também por R$ 19,90. Caso queira, as réguinhas de letra R$ 19,90 o parzinho com duas. E está agora umas desenhadinhas. Então, a coleçãozinha que já tinha antigamente, mas pediram tanto pra Tapower colocar de novo, que eles colocaram, tá? Então, ficou perfeita, porque são lindas, né? Essas réguinhas. Eu mesmo vou fazer minha coleção, que eu não tinha. Aqui são os pentes da Tapower. Tava lá por R$ 9,90, bem baratinho. Meninas, teve uma vez que viu na oferta da hora, não deu pra quem quis. Tem os três dentinhos assim, ó. Ele é fininho. Também peguei disponível pra venda, que é uma peça que muita gente queria e não conseguia pedir quando viu nas ofertas da hora. Escrito Tapower, assim, ó. Quando você tá com cabelo assim de escova, vai que é uma beleza, tá? Perfeito, perfeito, perfeito pra quem tem pouquinho cabelo. Quem tem cabelo grandão muito, não arrisca colocar não, porque vai grudar lá e vai embaralhar. Vai ficar difícil, tá? Eu acho ele muito fininho pra cabelo grosso. Por exemplo, quando eu tô de... sem chapinha no cabelo natural mesmo, eu achei que pega um pouco. Tô falando de experiência própria, tá? Pega um pouquinho, mas só se tiver assim, com o cabelo mais liso. Aí você que sabe, né? Mas eu amei eles e muitas clientes também gostou. Essa é a caixa ideal. Aqui tem frango. 1.4 litro. Estava bem baratinho, menina. Estava R$57,90 nesse vitrine. Inclusive, nesse vitrine de agora, ela já veio por R$79,90. Cada vitrine foi vindo num preço especial uma, tá? A primeira vez veio carne, a segunda vez veio peixe, a azulzinha. E a terceira vez veio essa que é o frango, tá? Então, a de frango, agora na vitrine tá por R$79,90. Até fechar a boleto, o que eu tiver disponível ainda passa um dos R$57,90. Não lembro quantas, mas eu tenho da de frango e tenho, acho que da de peixe. Preciso olhar se tem a peixe. Aí, também, lá nos acessórios, eu pedi pra uma cliente uma tampa da Criativa. Tá vendo que tem essa partezinha? É uma tampa. Tanto ela serve pra Criativa, como serve pra tigela maravilhosa, tá? De 2.6 litros. Ou a Criativa, agora não lembro se é a de 3 litros, tá bom? Então, a cliente perdeu a tampa, queimou, não sei. E ela pediu outra, eu encomendei e chegou. Também das partes da Nutrimédia, que estava lá, comprei sim um legal. Esse sabonete íntimo, o meu tinha acabado, eu peguei um pra mim, ó. Ele é perfeito, meninas. Uma das minhas clientes falou que se passasse no rosto, ficava bem lisinho. Então, eu sempre passo, depois que tomo banho. Eu acho, ele tem um cheiro bem suave, gostoso e é perfeito esse sabonete íntimo. Eu recomendo a vocês, tá? Eu peguei o meu e eu tenho também ele disponível para venda. Esses creme aqui de corpo, ó, que é mega cheiroso, estava por R$29,90. Gente, é cheiroso de verdade, tá? Eu uso e ele é cheiroso de verdade. Então, ele estava muito baratinho. Também peguei para deixar disponível para venda, porque nessa vitrine já está mais caro. E também o desodorante London masculino, estava R$17,90. Então, corre e aproveita essas ofertas Nutrimédios. Como eu falei para vocês, Nutrimédios está em alta, está vendendo bem, tá? Então, assim, produtos bons com preço em oferta. Eles estão pondo em oferta para a gente ir conhecendo, né? Estava também o prato póstume branco lá no finalzinho, que uma cliente pediu dois, mais dois desse branco. Uma outra cliente está fazendo roleção. É policarbonato, então pode ir ao micro-ondas, ó. A textura dele, ó, pode ver que o barulhinho é diferente dos outros anteriores. É perfeito, meninas, eles encaixam no outro. Eu faço coleção desses póstumes. Tem algumas cores disponíveis lá no meu quartinho da felicidade. E eu não achei a Eco Tupper guapa. Não sei onde eu coloquei. Olha, que gracinha. Tá? Mas a da sereia é dessa cor aqui, ó. Nos vídeos anteriores eu acho que eu mostrei ela. Eu acho que foi isso. O vídeo foi esse. Entregas normalizadas, PDA, ó. Esse é o PDA que estava vigente. Então, eu tenho disponível para venda xícaras, caçulinhas. Só tem essas duas mesmo que tá aí. Porta-pão e a de 500ml 1.1. A porta-filtro, café e filtro. Tá lindo, gente. E esse kit maravilhoso das tigelas elegância com a fruteira. E esse é o meu balcão de bistrú. O vídeo foi esse, meninas. Beijão. Deixa o seu curtir aí que ajuda bastante a gente no canal. E até o próximo vídeo que eu estou ansiosíssima do Vitrine 2. Com o meu pimentão verde que vocês vão me ver muito feliz. Não vejo a hora de abrir essas caixas, tá bom? Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.